Antecipe suas compras de final de ano aqui na Bob Shop, aproveita, aqui você vai encontrar preços bem legais. Dá uma olhada nas camisetas fatal, R$ 39,90, tem shorts a R$ 79,90, agora a gente tá mostrando pra vocês calças jeans a R$ 99,90, tem chinelo Kenner, gente, sensacional, R$ 89,90, tem os bonés com preço incrível, R$ 29,90, tem mochilas a R$ 49,90, e vamos falar de tênis, tem Mad Bull, Free Day, tem também O's, Etnis e Converse por apenas R$ 99,90. Bob Shop tem seu melhor presente pro final do ano, passa aqui, Princesa Isabel 83 em Aracatuba, qualidade, atendimento, você encontra aqui, corre!